Bem-vindo ao canal Marcelino o Peregrino Hoje vou mostrar a vocês a coluna de São Pedro Aqui em bonito Pernambuco Acompanhe o nosso canal Marcelino o Peregrino Aqui a coluna de São Pedro, apóstolo Muito conhecida aqui em bonito Temos que ler ali as placas, as lápides Esta igreja foi construída no ano de 1900 Jesus Cristo, Deus Homem Homenagem dos bonitenses a Jesus Cristo Redentor E seu vigário na terra no fim do século XIX e início do século XX A placa do lado é direito Temos ali a comissão do monumento, o vigário Joaquim de Calcalcante E os demais benfeitores que contribuíram para que fosse edificada esta coluna Ela é muito alta Bem no topo podemos ver ali uma placa que nos diz Ano de 1900 Este monumento foi construído pelo artista Manoel Claudino Gomes Cidade do Bonito É uma linda coluna de São Pedro Aqui a festa dele é no dia 29 de junho Onde se tem aqui uma festa bonita, missa, campal Nesta coluna, muitos devotos Vem a esta coluna Pagar suas devidas promessas Mas queria mostrar a vocês um outro detalhe É que esta coluna tem aqui embaixo Mostrar a vocês um milagre Ou seja, uma água que escorre do pé desta coluna E as pessoas se banham nesta água Usam esta água E muitas delas dizem que é uma água milagrosa Que vem dos pés de São Pedro Ou seja, mina esta água De ver na verão no pé desta coluna Vamos conhecer Aqui uma enorme escadaria Coluna de São Pedro Vamos agora observar aqui no pé da coluna No pé da escadaria Uma fonte milagrosa Olhe bem aqui A gente perceberia ali A água caindo Água cristalina Do pé desta coluna Água cristalina Que jorra De ver no a verão Aqui nos pés Da coluna de São Pedro E que muitos devotos Alcançam muitos milagres Por intermédio de São Pedro Vamos observar aqui Ver Que a água é cristalina Olha aqui Veja como ela é cristalina Água pura Da coluna de São Pedro Veja a água milagrosa Que jorra Dos pés da coluna de São Pedro Aqui em Bonito Pernambuco Acompanhe o nosso canal Marcelino Marcelino O Peregrino Que nos céus São Pedro Rogue a Jesus Por todos nós E aí E aí E aí E aí